Oi, tudo bom? Nesse vídeo eu vou continuar minhas resenhas sobre os produtos da Lush. Nesse vídeo específico eu vou falar de tratamento corporal no banho, ou seja, esfoliantes corporais, condicionadores corporais e o que a Lush chama de manteigas corporais, produtos para você hidratar ou esfoliar o corpo no banho. Começando pelos esfoliantes corporais. A Lush tem uma categoria de produto que são os esfoliantes sólidos, como esse daqui que eu tenho aqui, que é o Rough With The Smooth, que tem essa aparência aqui, e ele é um esfoliante de açúcar sólido, ele é uma barra esfoliante para você usar no banho para esfoliar o seu corpo. Você passa, como se fosse um sabonete, mas ele é um esfoliante, você esfrega e enxágua. E o adicional dos produtos esfoliantes da Lush é que todos eles têm óleos na composição, então eles também deixam a pele hidratada depois que você usa. Você está esfoliando o seu corpo e já está se hidratando por tabela. E ele tem o cheiro do Lord of Misrule, meu produto amado demais, que é aquele sabonete verde que é lançado todo Halloween já há alguns anos na Lush, que é um cheiro que tem patchouli, pimenta-do-reino e baunilha. Então é uma coisa assim que só você sentir no cheiro mesmo para saber, porque ele tem o picante, mas também tem o doce, e também tem esse cheiro mais amadeirado, mais especiado do patchouli e da pimenta-do-reino, e ao mesmo tempo que é doce por causa da baunilha. Eu acho esse cheiro maravilhoso, acho uma delícia, e fico muito feliz de ter o Ralph with the Smoothie, porque é uma forma de ter esse cheirinho comigo o ano todo, não só no Halloween. Eu guardo as minhas barras esfoliantes e manteigas corporais nessas latinhas aqui que são vendidas pela Lush, e que você pode usar para guardar os seus produtos que não têm embalagem, acaba virando assim, é como se fosse uma saboneteira da Lush, que já tem o formato certinho dos produtos deles. Eles têm essa latinha aqui, quadradinha, que é para esses produtos de banho, tem a redondinha, que é para os xampus sólidos, né, que são todos redondinhos, e tem a oval que você pode usar para guardar as suas barras de massagem, que geralmente tem o formato oval. Então esse daqui foi esfoliante Ralph with the Smoothie. Esfoliantes que eu não tenho aqui, outro esfoliante que é o mesmo formato, que também é um esfoliante sólido, é o Rub Rub Rub. O Rub 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 é um esfoliante da Lush que tem dois formatos, tanto a versão líquida quanto a sólida hidratam o corpo. Esse daqui, o Ralph with the Smoothie, é um esfoliante que é só de açúcar, enquanto o Rub 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 sólido, apesar de ser o mesmo formato, ele é um pouquinho mais agressivo na pele, você tem que passar ele com um pouco mais de delicadeza, senão você pode acabar se machucando, assim, se sua pele estiver sensível e estiver machucada. Toma cuidado porque ele tem sal na composição, e sal, além de esfoliar mais que o açúcar, ele também é arte, claro. Então tem que tomar esse cuidado. Tanto o Rub 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 líquido quanto o Rub 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 sólido tem o mesmo cheiro, que é um cheiro de limão com jasmin, então ele é bem cítrico, com um pouco de floral no meio. É bem gostoso e as duas versões deixam a pele hidratada, mas entre as duas eu prefiro a versão líquida, que eu sinto que ela é um pouco mais suave no corpo e hidrata um pouco mais também. A versão sólida do Rub 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 é um pouquinho mais power, assim, sabe? Outro esfoliante que eu esqueci de falar para vocês no vídeo de resenha de produtos de rosto, que é um esfoliante que você pode usar tanto para o rosto quanto para o corpo, eu geralmente uso para o rosto, mas também pode ser usado para o corpo, é o Ocean Salt, que é um esfoliante bem famoso da Lush, é um dos produtos mais vendidos da Lush, que é um esfoliante de sal marinho que também tem limão e vodka na composição, então é como se fosse um drink que você usa para esfoliar seu rosto. Ele é ótimo porque ele clareia o rosto, sabe? A impressão que dá já na primeira vez que você usa é que seu rosto fica mais claro, fica assim, livre de tudo, sabe? Só que ele também não é muito indicado para peles sensíveis, porque, claro, tem sal e tem limão. Já usei o Ocean Salt no rosto, mas você precisa ter cuidado ao usá-lo, não dá para usar todo dia, porque ele realmente é mais power, assim, para o seu rosto, e para o corpo é um esfoliante normal. Então, das vezes que eu comprei o Ocean Salt, eu preferi usá-lo no rosto mesmo, e é uma coisa, assim, instantânea, você sai do banho, olha no espelho e fica, nossa, mas os poros dão uma disfarçada, sua pele fica mais clara, é bem legal mesmo o Ocean Salt, que é um esfoliante bem famoso da Lush. Agora nós vamos para uma categoria de produtos da Lush, que é uma das minhas queridinhas, mas é uma categoria de produto que é pouco conhecida, que eu vejo poucas pessoas no Brasil comentando, que são as manteigas corporais. Quando a gente ouve falar de manteigas corporais, a gente já pensa naquele hidratante pesado, como as Body Butters, da Body Shop, que também é um produto que eu gosto bastante, mas as da Lush é uma proposta bem diferente, é um produto que você usa no banho. Antigamente tinha mais tipos de manteiga corporal na loja, tinha a Aqua Mirabilis e tinha a Snap with the Whip, que foram tiradas de linha, acho que uns dois anos atrás. Agora, na loja tem a King of Skin, que é uma redondinha, e a Buff, que é uma quadradinha, que, gente, é um dos meus produtos favoritos. Eu amo demais e eu tenho ela aqui para mostrar para vocês. A Buff é essa aqui, ela tem essa aparência, ela é quadradinha, ela é vendida de dois tamanhos, tem um tamanho que cabe certinho nessa lata, e tem um tamanho que é quase o dobro, acho que é cerca do dobro do tamanho, que não vai caber nessa lata quando você compra, você precisa diminuir o tamanho dela para guardar. E o caso dessa minha aqui foi esse, eu comprei ela no tamanho grande, porque eu amo ela demais. Eu tenho muita preguiça de hidratar o corpo, é muito difícil hidratar, eu tenho que, assim, me propor, escrever num papel, sabe, colocar na minha lista de atividades diárias, hidratar o corpo, passar hidratante, porque eu gosto do resultado, mas eu morro de preguiça mesmo, de sair do banho, pegar o pote, passar, é uma coisa, assim, que eu tenho que realmente estar disposta. Então, esses produtos de tratamento corporal no banho me salvam demais. Às vezes, a hidratação deles não é tão forte quanto um hidratante que você passa fora do banho, mas no caso da Buff, a hidratação é até mais potente do que de outros hidratantes que você vai passar fora do banho. A Buff vai ser vegana e as partículas esfoliantes dela são arroz, amêndoas e feijão azul que moído. Então, ela esfolia bem, só que ela tem manteiga de cacau e tarité, além de óleo de lavanda e limão. O cheiro dessas coisas não é muito marcante. Eu sinto mais o cheiro mesmo da manteiga de cacau e um quê de amêndoas. Se você se esforça muito, você sente a lavanda e já te ajuda a sentir mais tranquilo para dormir e tal, mas realmente é bem suave, é um cheiro bem neutro, é um cheiro que não é assim, nossa, quero sentir o cheiro da Buff, quero ficar com o cheiro da Buff. Mas o resultado dela é tão excelente que não interessa que ela não tenha um cheiro marcante, sabe? Ela é esfoliante, então ela esfolia o seu corpo, mas ela deixa a pele muito hidratada. Eu gosto de usar de noite, então como que eu faço? Eu me lavo, uso o sabonete normal, desligo o chuveiro, passo ela no corpo sem esfregar demais, sem usar força, nada, porque você acaba gastando ela sem necessidade. Ela rende bastante quando você consegue usar ela do jeito adequado, assim, do jeito certo. Você passa ela, eu geralmente, assim, no braço, faço duas passadas, faço três passadas na perna, espalho com a mão, tudo com o chuveiro desligado, aí enxago para sair as partículas, porque as partículas esfoliantes ficam no seu corpo e depois enxugo sem esfregar. O resultado dela é uma coisa de louco, assim, é incrível mesmo, é muito bom. Você sai do banho oleoso, quem não gosta dessa sensação, sinto muito, eu uso de noite, então não me incomoda, porque eu já coloco o pijama, já vou dormir e no outro dia você acorda com a pele como você nunca sentiu a sua pele antes. Fica muito hidratada, fica muito macia, fica, assim, sensacional, realmente é um dos meus produtos preferidos. E como eu dei um spoiler para vocês no vídeo de comprinhas de Páscoa, a Scrub é bem isso mesmo. É exatamente isso, vou mostrar para vocês ela agora. A Buff é vegana, então todo mundo pode usar, ao contrário da Scrub, que eu já vou guardar, porque ela derrete muito fácil, assim, segurando na mão, porque todos esses produtos derretem com o calor do seu corpo, né? Então, só de eu segurar ela aqui na mão, ela já soltou os olhos na minha mão. É vegetariana porque ela tem mel na composição. Ela é o mesmo princípio da Buff, eu usei no banho e realmente é tudo isso mais um pouco, tem as mesmas propriedades, tem as mesmas características, é muito legal. Só que a Scrub tem menos partículas esfoliantes, a Buff tem essas partículas esfoliantes por toda ela, e são arroz, amêndoas e feijão azuque. Já a Scrub tem mais naquela parte onde fica o casco, a asinha da abelha, né? E são só casca de coco moída e amêndoas moídas, então ela é um pouquinho menos esfoliante, mas o resultado realmente é bem parecido, dá essa sensação de pele oleosa e acordar com a pele macia no outro dia. É uma delícia, recomendo muito as duas, que você vá na loja, sinta o cheiro, experimente no seu braço, infelizmente eles não conseguem fazer a amostra desses produtos, mas se você tiver como ir até uma loja e experimentar no seu braço para ver como é que fica, realmente é sensacional, é dos meus produtos, as duas, né? São dos meus produtos preferidos da Lush. Outro produto dessa categoria de manteiga corporal é a King of Skin. A King of Skin faz bastante sucesso, eu sei que a Tanya Burr, aquela youtuber famosa na Inglaterra, é um dos produtos preferidos dela, então teve uma época que não tinha mais a King of Skin nas lojas da Inglaterra, porque ela comentou no canal dela e todo mundo foi comprar, sabe que os produtos chegaram a acabar, e realmente é um produto muito bom, mas eu prefiro a Buffy, porque a King of Skin tem pouquíssimas partículas esfoliantes, se é que ela tem. E aí quando eu usei a King of Skin, era inverno, e eu não conseguia fazer ela soltar no meu braço, sabe, eu tinha que passar com força e não soltava na pele da gente. Você passa, claro, com a pele molhada, mas na Buffy, por ter as partículas esfoliantes, você esfrega, ela já vai soltando. A Buffy parecia que eu tinha que esfregar, que ela escorregava na pele, que ela não soltava, então por isso que eu nunca mais comprei de novo, que eu nunca mais experimentei de novo a King of Skin. Mas a King of Skin vai ter um cheiro mais característico, um cheiro mais frutado, porque tem abacate, banana na composição e outras frutas também, então é um cheiro um pouquinho mais... Não tinha um agradável, porque a Buffy não tem um cheiro desagradável, a Buffy só tem um cheiro neutro, né, a King of Skin realmente tem um cheiro mais perfumado, digamos. E depois desses produtos, eu tenho um aqui, que é um produto que eu comprei fora do Brasil, que o meu cunhado trouxe pra mim de Portugal, se eu não me engano, que é uma manteiga corporal, do mesmo jeito, só que é uma manteiga corporal com proteção solar, que é vendida só na Europa. E essa daqui, a Sunblock, diz que tem proteção FPS 30, e ela vem com três bloquinhos e diz que cada um desses blocos você tem que passar pra proteger o seu corpo inteiro, e que você passa no banho, o bloco inteiro, enxágua e pode se expor ao sol, que você vai estar protegido por algumas horas. Eu, infelizmente, não posso dar uma resenha legal pra vocês sobre a proteção, porque o que eu fiz? Meu cunhado trouxe? Faz um tempo já. E o que eu fiz? O que é idiota? Eu fiquei guardando, fiquei economizando, pensando, ah, quando eu for na praia eu uso, ah, quando eu for tomar um sol eu uso. Aí eu viajava e nunca era a ocasião perfeita pra usar, porque, ah, porque eu vou ficar tempo demais no sol, vai que não funciona. Ah, mas vou gastar o produto pra, sabe? Resultado, fiquei economizando, economizando, passou da validade. Então, mesmo que eu use agora, caso não funcione a proteção solar, eu não posso falar pra vocês que o produto não é bom, porque, claro, ele já passou da validade. Então, depois da validade, não tem mais defesa nenhuma de que o produto vá funcionar, né? Eu precisava ter usado dentro da validade. E eu também fiquei economizando, porque, supostamente, pra você usar no banho, você pode usar só três vezes, porque são três blocos, então você só consegue proteger seu corpo inteiro três vezes. Depois, outro dia eu tava pesquisando e eu vi que tem muita gente que passa na pele seca mesmo, até pra economizar o produto, pro produto render mais, e que funciona muito bem. Então, quer dizer, eu bobiei de não ter ido atrás disso antes, de ficar economizando, fui trouxa demais, e não consigo dar uma resenha legal pra vocês assim, infelizmente. Mas é um produto bem interessante, é um produto que eu quis muito comprar quando saiu, por causa dessa proposta de dar menos trabalho de passar. Tudo que é de passar no banho, eu adoro, porque é uma praticidade, você já resolve ali mesmo e acabou. Mas, infelizmente, esse produto eu não consigo fazer uma resenha legal pra vocês dessa vez. Talvez, na próxima vez que eu tiver a oportunidade de comprar um, eu realmente compre e o produto chega e eu já uso pra poder dar essa resenha legal pra vocês. Mas, fica a dica que esse produto existe, se você tiver como fazer uma compra da Europa, é bem interessante. Bom, e agora, depois dos esfoliantes e das manteigas corporais, nós vamos para os condicionadores corporais. Eu tenho três aqui, dois que são de Natal, e um que é da linha Regular. O da linha Regular, que também é um dos produtos mais vendidos da Lush, é o Rose Argan Body Conditioner. A Rowe, Rose Argan Body Conditioner, né? O condicionador de corpo de argã da Rowe. A Rowe, ao contrário do que muita gente pensa que é, assim, diminutivo de Rose, porque o produto é de rosas, eu achava que era isso, pelo menos. A Rowe é uma das fundadoras da Lush, e ela que inventou esse condicionador corporal, por isso que chama condicionador corporal da Rowe, que é quem teve essa ideia, quem criou o produto mesmo. Ele é marronzinho e ele tem o maravilhoso cheiro do Rose Jam, que é a espuma de banho da Lush e o sabonete, o gel de banho, que é lançado todo Natal, já há alguns anos, que é um cheiro de rosas com baunilha e com limão. É maravilhoso. Os condicionadores corporais da Lush são hidratantes de banho. A marca diz para você passar no corpo depois do banho, enxaguar, sair do banho e se enxugar sem esfregar a toalha. Meu jeito preferido de usar é no banho ainda, com o corpo molhado, passo com o chuveiro desligado, mas eu não enxago, eu deixo do jeito que está, já saio e me enxugo. Gosto mais do resultado assim. Esse daqui é o Rose Argan Body Conditioner, que é um hidratante da linha regular, um condicionador corporal da linha regular da Lush. E a Lush também tem outro condicionador corporal na linha regular, que chama African Paradise, mas é um produto que eu não gostei muito do cheiro, então eu nunca experimentei, acho que uma vez, logo que foi lançado, eu peguei uma amostrinha, mas foi isso só. E os dois que eu tenho aqui, que são da linha de Natal, é o Cristingo e o Snow Fairy. O Snow Fairy tem o cheiro, claro, do gel de banho Snow Fairy, que é um cheiro de tutti-frutti, de chiclete e tudo mais. Como eu não tenho muito apego a esse cheiro, que é um cheiro bem doce, eu gosto assim, não é um cheiro que eu não gosto, mas eu acho meio enjoadinho. É um produto que eu não tô com tanto carinho pra usar, então ele já tá quase acabando, porque eu uso mais do que os outros, que eu tenho um pouco de dozinha deles acabarem, sabe como? E esse daqui é o Cristingo. O Cristingo ainda tem um pouquinho do meu pote do Natal de 2015, então esse daqui, que foi o único que eu comprei no Natal de 2016, ele tá cheio ainda. Ele tem essa cor aqui e ele tem hortelã na composição, então esse daqui é o melhor condicionador perforal pra dias quentes. É maravilhoso, porque como eu já contei aqui no canal pra vocês, você sai refrescada, você passa ele no banho e quando você sai, você passa assim uns 20 minutinhos sem calor. Vocês têm noção do que é isso? Quando tá um calorão, você passar um produto que tira o calor? É rápido, claro, depois de um tempo passa, mas por esse tempo, se você passar ele, sair do banho e ficar com o ventilador em cima de você, você vai morrer de frio, porque ele refresca muito. É uma coisa assim, bate um ventinho e você fica... Ah, que tranquilo que tá hoje, apesar do sol de rachar lá fora. É rápido, mas dá uma aliviada muito legal no calor, é um produto assim, genial. E bem legal que a Lush decidiu lançar isso no Natal, né? Porque com certeza foi pensando nos países como o Brasil e a Austrália, que estão passando calor durante o Natal. O Natal da Lush tem tanto produtos muito reconfortantes e cheiros quentinhos, assim, do que os produtos mais cítricos e mais refrescantes, como é o caso do Crustingo, que com certeza é um dos meus favoritos. Ah, e os três condicionadores corporais que eu mostrei pra vocês aqui são veganos. Então, nessa lista aqui, acho que o único produto que não era vegano realmente é a Scorby. E esses foram os produtos que, como eu gosto de falar, são os produtos de tratamento corporal do banho, aqueles produtos que economizam o seu tempo e já tratam o seu corpo, esfoliam, hidratam, te deixam cheirosa e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. Realmente, essa categoria é um dos meus produtos preferidos. Eu amo essas manteigas corporais demais. Assim, são produtos que eu gosto muito. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o seu joinha, de deixar o seu comentário. Tô sentindo falta de uns comentários, gente. Tô carente. Me conta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, por favor. E não esqueça de se inscrever no canal. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.